E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona Sick Royale No episódio passado a Beauty teve apareceu no Palácio do Cúmulo E o Morgana continuou de frescura Mas agora nesse episódio nós vamos dormir E era tudo isso que eu queria fazer Na vida real também Mas bom Boa noite pessoal Durma bem Jack, enquanto eu continuo aqui virado Acordado Pra tirar uma porcaria de um passaporte Na manhã seguinte, às sete da manhã Ah, eu odeio a minha vida Ah, eu odeio a minha vida Hey, você checou o fansite? O Cúmulo tá no top da lista Uou O CEO do Big Bang Burger? Aparentemente Ele tá sendo bem babaca Com os empregados Eles nunca são pagos por hora extra E trabalham como nunca Eu também soube de que foi um ex-funcionário Quem encheu de lixo a entrada da companhia Ah, vou te falar, viu Ah, tem um monte de rumores Terríveis Incluindo que eles estão acabando com os seus competidores Céus, eu comi lá ontem Nunca parei pra pensar em como eles conseguem vender tanta comida Tão barato Espero que não tenha nada estranho misturado nela Ah, mas você vai ter uma surpresinha Quando mastigar um parafuso lá Eu vi a comida sendo feita São robôs, cara Acredite ou não Aula da Kawakami Ou seja, é hora de usar o WhatsApp Quem são consciências se chamaria de Beauty Thief? Eu acho que foi o Morgana que fez ela dizer isso Ah, ainda assim Esquisito demais, cara Mesmo se fosse ele Dizendo pra ela fazer isso Além do mais Eles mentiram Dizendo que ela podia usar um persona também Nós não sabemos se isso é de fato uma mentira Mas ela não parece o tipo que conseguiria usar um Não importa como você veja Ela é completamente uma amadora Eu não abaixaria minha guarda de qualquer forma Ah, cara Não tem que se preocupar com ela É sério Nós não devíamos pegar leve com ela Afinal, ela tem uma organa do lado dela Se lembram? Eu concordo com a Futaba No mínimo Eles estão um passo à nossa frente É verdade Uma amadora não conseguiria abrir aquela porta? Eles claramente sabem de uma coisa Que nós não sabemos Precisaremos descobrir a identidade Daquela garota Mascarada logo É exatamente o que vamos fazer agora Oh! Mano, essa garota é quente! Ah, mas ela é mais jovem do que eu Ryuji! Não é mais jovem do que eu Ela parece que é meu pai Como um amigo Devemos voltar para o trabalho Por que não fazemos um descanso? Não é surpresa que a nossa concentração está seca Não é mais jovem do que eu Não é mais jovem do que eu Não é mais jovem do que eu Mesmo que é só os estudantes Mesmo que é só os estudantes Oh, Kumara? Tchau! 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 Um, você acha que você está interessada em jardim? Sério? Nesse caso, se você puder me ajudar a descarar isso? Os garotos são fortes. Obrigado. Você é o segundo ano, não é? Isso me torna mais um pouco mais. Um, nós já nos conhecemos em algum lugar antes? Oh, eu ainda não me apresento. Eu sou... Aru Okumara, correto? A única filha de Kunikazu Okumara, CEO de Okumara Foods. Você quer explicar por que você está dentro do seu pai? Ah, então nós nos conhecemos. Uau, você descobriu isso em apenas um dia. Você parece muito bom em aquele biker gangue. Vamos... Não falamos sobre isso. Então, por que você se tornou um fãnão de fãnão? Uh... Meu pai é muito respeitado como gestor, mas eu tive diversos... ...doubts sobre ele. As coisas se tornaram muito sérias recentemente. Isso é por isso que eu quero fazer amendos. Mesmo que isso pode ser apenas para minha própria satisfação. Mas eu me pergunto se isso é apenas para o problema. Onde você conheceu, Morgana? Foi uma coincidência. Eu encontrei um cachorro-lhebado na frente da nossa construção. E isso foi Morgana? Sim. E quando eu segui ela, eu acabo no Metaverse. Não há uma maneira para eu mudar a companhia do meu pai. Mas se eu fosse um fãnão de fãnão, eu pensei que eu seria capaz de mudar ele. Não há alguma maneira que nós podemos trabalhar juntos? Eu não consigo cooperar com pessoas que não sabem o que querem fazer. O que você está fazendo não é necessariamente causar um estiramento entre os públicos. Além disso, os fãnão de fãnão que deveriam ajudar os fãnão não estão ajudando seus próprios. Eu só quero que meu pai atome por seus crimes. E ajudar Mono-chan, que me deu a chance de fazer apenas isso. Mas não são nossos objetivos os mesmos? Seria melhor se nós trabalhassem... Não, obrigada. Eu vou fazer isso com Mono-chan e ele só. Eu estou em casa, pai. Eles levando? Isso é. E faz isso uma prioridade. Eu finalmente tenho um aço para política e isso acontece... Fãnão de fãnão? A mídia você pediu alguma coisa? Não, não em todo lugar. Hum... O que é sobre fãnão de fãnão? Parece que estou em primeiro lugar no fórum desses chamados fantômenos. É por causa das notícias? É a desigualdade dos sucessos. Nada do que as brancas das massas que pertenham a resolução para sacrificar o que é necessário para o seu bem-estar. Os jovens e os velhos estão desesperados com alguns idômenos. Este país não tem futuro. O que é que eles existam? O que é que esses fãntomas realmente possam descargar? Você ainda tem dúvidas sobre mim? Não. Mais importante, espero que as coisas estão indo bem com esse jovem jovem. Sim, pai. Então, bem. Ele pode não parecer assim, mas ele ainda é o filho de um político influenciado. Seja um político. Seja cordial com ele. Ele vai eventualmente tornar uma conexão necessária para essa companhia. Ou mais, para mim. Eu entendo. Eu vou fazer o melhor que posso. Boa. Isso é como uma filha de Okumara deve ser. O que é que ele vai ser? O que é que ele vai ser? O que é que ele vai ser? Eu... Imagina você é o protagonista E não sabe de nada do que tá acontecendo Porque você não tá lá Mas eu que estou jogando É, eu encontrei uma coisa estranha nos comentários Eu me tínhamos no website Eles estão falando Eles estão agradecendo pelos pedidos Que foram completos É, provavelmente é só uma pegadinha Mas esses pedidos foram de fato completos Alguém deve estar indo no Mementos Além de nós Eu acho que o Morgana Eu concordo Ele deve estar levando a Bioritif pra lá com ele Nós devíamos investigar isso Eu estava pensando em pessoa de Iraú Como era só na escola, mas Ela tem me evitado Como é que a gente vai ver isso então? Nós temos que pegá-los no Mementos Oh, gostei do plano Vai ser como se fôssemos detetives Eu não sei se eu gostei de como você botou isso Digo Não somos detetives Somos fetos Tudo mais Foi uma piada Esse método De fato é clássico Mas É uma aposta Muito segura Ah, de novo Foi uma piada É, eu acho que é melhor Apenas irmos atrás deles aleatoriamente Eu vou levar todo tipo de doce Nenhum professor vai me parar nessa viagem Vem, por que que não Vamos logo então Vamos fazer isso amanhã É Caramba, é estranho Fechar o celular e não ter nenhum gato pra comentar com você sobre isso Só tem essa plantinha aqui comigo e Ela parece que tá bem O poste da Risa também tá aqui comigo Mas ela não quer falar comigo também Eu não tô no meu melhor dia Estamos sozinhos sem o meu gato falante O Jack Frost tá ali comigo Pelo menos Por que que eu não percebi antes Que o Morgana estava incomodado Porque ele estava sendo fresco Qualquer um não se sentiria daquele jeito Mas tudo bem Vamos dormir É a única coisa que dá pra fazer aqui agora Então Bons sonhos, pessoal Ah, sério, cara Ninguém merece o Morgana Não é estranho que o Okumara Esteja no topo dos rankings do Fansite Digo, um monte de companhias fazem a mesma coisa Talvez eles estejam focando nele Por causa de todos os holofotes que ele recebe Além disso Tem um monte de rumores estranhos começando a circular por aí também Sobre a companhia dele Oh, tá falando do que aconteceu com os competidores? Não me diga que você acredita nessa porcaria É só uma coincidência, eu tenho certeza Eu sinto que esses NPCs já apareceram várias vezes Mas com outras vozes Ai, não Aula dela, não Hi, everyone Como foi a viagem de vocês? É uma Oi, senhora Shano Foi boa Vamos Vocês são jovens Havaí não é nem sequer considerada minha viagem para o exterior É cheio de turistas japoneses por lá Eu aposto que vocês conseguiram falar em japonês sem problema nenhum Os donos de lojas também usam japonês para fazer pressão E as pessoas poderiam comprar as coisas como se fosse depender da vida deles Eu sou acostumada com isso Então, eu costumo me virar lá com o meu próprio inglês mesmo Porque eu sei inglês Mr. Turner Mostre como você sabe inglês Uh-oh, caramba Foi só falar Qual é a origem da frase Cat got her tongue É literalmente o gato comendo a língua de humanos É exatamente o que diz a frase Não tem mistério nenhum por trás disso Very good No Egito antigo É dito que a língua dos mentirosos era comida por gatos Como uma punição, uma coisa assim Também é possível de que ela tenha vindo da língua dos piratas De o gato de nove caudas Deixar os prisioneiros Com a língua impossível de falar É, tá difícil hoje o inglês Tem um monte de outras expressões envolvendo gatos É Infelizmente não tem um aqui comigo pra poder Sabe? Se... Eu acho que eles fazem de propósito Não, é óbvio que é de propósito Eles escolhem exatamente os eventos necessários pra poder mostrar Em questões de escola Então todas as perguntas de escola Tem a ver com O que tá acontecendo na história Tanto em Persona 3 Quanto no 4 Quanto no 5 É sempre assim No 5 eu acho que é o mais evidente de todos Mas ainda assim É bem legal É legal A gente tá sem um gato É... É incrível Cara É incrível como todo mundo Quer que a gente mude o coração Do CEO da Okuma Foods Ah... Duh Ele fez um monte de coisa errada Cara Parece que todo mundo Está esperando que a gente Acabe com ele mesmo Galera Nós temos que fazer isso Eu topo Eu concordo com o Ryuji É, tá vendo Deixa isso de lado Vocês se lembram do nosso plano para hoje? Sim Nós Iremos Investigar o Mementos Você acha que eles vão aparecer? Nós só temos que esperar Até que eles apareçam É sério Não podemos voltar atrás agora Nós precisamos Do Morgano de volta Eu tenho certeza que ele vai voltar Não se preocupe Eu espero que você esteja certa Eu também espero Porque eu tenho um episódio do Mementos programado E não seria nada legal Perder essa programação Por estar no Mementos agora Você vai me desculpar Quando a Mona vem Tudo bem? Eu já sei E por que você está dizendo isso para mim? Nós precisamos estar preocupados Do Thief de Beauty Então nós estamos fazendo um negócio aqui Nós melhoramos estar prontos Para o longo prazo Ele não vai aparecer hoje? Eu quero dizer Que hora é agora? Tentem essa pensão Vocês estão realmente Slacking off Muito bem Você tem negócio com nós? Você não está Ficindo as perguntas No site Phantom Aficionado? Até deixando comentários? Seria melhor Se você não acertar Eles tão corretamente A polícia Behind nós? Então eu sou E o que você está aqui para? Vocês precisam me, por tudo? É isso? Realmente? Riuji! Você é desculpado também, Morgana. Nós não estamos tomando suas sentimentos em consideração. Lady On. Todos? Você não deveria usar nomes de código? Riuji não quer dizer o que ele disse, sabe? Ele quer me desculpar. Ele quer me desculpar. Bem, é como... Ele foi meu mal, também. Eu quero dizer, eu não me importo se você não é humano ou se você é desculpa. O que um loucura. O setup foi completamente arruinado. Oh, é isso aí? Então eu sou apenas um desculpa de um gato para vocês. Você é tão cheio de vocês, mas você tem as habilidades para isso? E aí eu vou me desculpar. Olha, lá tá ele Precisamos ir atrás dele e resolver as coisas falando É, mas não parece que ele tá muito afim de conversar, Makoto Eu não vou deixar ser pego por alguém como vocês Ai, cara, Morgana, pelo amor de... Estamos indo atrás de um carro Não parece meio descuidado irmos atrás dele e indo a pé? Você desiste bem rápido, viu? Tem um monte de finais sem sair daqui nesse andar Nós podemos encurralá-lo em algum deles Ah, a gente pode tentar Vai ser igual com aquele bandido, mas... Posso tirar um segundo só pra apreciar como que é o Memento se a gente tá andando a pé nele É muito legal, cara, olha só pra isso E a gente pode ir pra todos os caminhos também Na verdade, não, mas... Vamos logo ver qual é a do Morgana Será que você tem como ficar parado, cara? Vamos resolver isso igual gente civilizada É, você tá preso agora Mas que ingênua Vocês acham mesmo que me pegaram? Ah, bom, você tá parado... Oh, shit Caramba, cuidado Céus O que que aconteceria se ele tivesse nos atropelado, hein? Para de reclamar e vamos atrás dele de novo Ai, meu Deus, de novo Tá bom, não tem problema Isso só vai ser um jogo de pega-pega até ele descansar Eu não vou me cansar porque não sei o que eu tô correndo É um boneco 3D, mas... Eu quero ver o Mona não ficar cansado de balançar essas rodas Ok Incrível Conseguimos alcançá-lo de novo Mona, tem como nos ouvir? Cala a boca Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar pra vocês Ai, de novo não Nesse ritmo, isso continuará para sempre What the fuck? O que foi isso? Veio lá na frente Depressa, vamos olhar Eu já até imagino o que que foi Mas, Morgana, será que você tá... Ah Ok Ele só tropeçou Aquele idiota só bateu Aham Ei, Mona, você tá bem? Ai, meu Deus Que gato estúpido Você tem que nos ouvir, Morgana Não tem nada que eu tenho que falar com você Vamos lá Não tem necessidade de ser tão estúpida Eu não posso apenas dar assim Eu tenho a minha orgulha para me proteger O que é isso lá? Huh? Shoot It seems we've fallen for the oldest trick in the book Those two It'll never end at this rate What do we do now? I don't hear the sound of his engine at all Could they have left Mementos? Her lack of vehicle Puts us at a severe disadvantage We should probably just head home for today Dammit! Freaking Morgana Serves them right Are you sure that was what you wanted? Of course it was You made me look everywhere for you What were you doing somewhere without any reception? Out late with guys, that's it, isn't it? I would never do such a thing Come on Let me have some fun too, will ya? Can't you do that for me? Ah! Haru! You little Let go of Haru! Ah! What the? Goddamn cat! Nyah! Mona-chan! Dammit I am useless Someone Anyone Is anybody out there? Will you shut up, you stupid cat? Damn that, Morgana He is so getting it the next time we run into him Son Buddy Was that Mona's voice? Hey, over there! That doesn't seem right to me Please! Let go! Hakumara-san! Mona! The hell are you doing to our friend? Sorry about the disturbance It's just a Lover's quarrel with my fiancée Fian... What? But she's clearly fighting you How dare you make a fool of me I'll be telling your father about this too I won't forget your faces Are you okay? I'm fine But Mona-chan This is nothing Was that person really your fiancée? Whoa, so you're engaged then? That didn't seem like an ordinary fight though Shouldn't you talk to your parents about it? I think it'd be useless I'll just be told to beg for his forgiveness Even if it means groveling on the ground It seems she has her reasons I'll, um, apologize about what happened earlier So... Would you let Haru rest for a while? Of course We'll take her to your place, yeah? Thanks I'm sorry I fell asleep Did you get enough rest? Mona-chan? Anyway, it's just as I told you a moment ago I can't have you guys risk your lives anymore For someone useless like me To be frank There's no assurance that I'll turn back into a human either This can't be called a fair deal That's why I think we should split up Who said we're acting as phantom thieves for your sake? I'm doing it to expand my own horizons No need to tiptoe around the situation We're splitting up You should stop lying Do you remember what you said to me When I found you collapsed in the Metaverse? That you're a phantom thief That you're going to get stronger And have the others acknowledge you You love being here Don't you? Of course not I was lying to myself too But when I formed a contract with my persona I understood it all Doing this because my father is doing something horrible Was nothing but a superficial reason The truth is I... Don't want to get married, right? I thought that since an adult with responsibilities made the decision It couldn't be wrong I was such a fool Tied down by vague notions And stayed quiet as my marriage partner was chosen But I won't tolerate this anymore I can't stand that creep That's how I truly feel Why are you looking at me all of a sudden? Lana-chan Why is it that you always talked about becoming human again? That's... At first I only thought of this team as a temporary dwelling Until I regained my memories But I wasn't making any progress on finding out what I am Or why I was born Morgana I wanted a reason of my own A reason to stay with the Phantom Thieves I don't have anyone I want to save or get revenge on Someone like me has no reason to stay here That's why... That's why... To me... To me... This team is... Come on, say it You can do it It's the only place I can belong I want to stay here forever That was refreshingly honest You should have just said so from the start, jeez If you stick with me There's no telling what kind of trouble will come up You better be sure about this It's a little late for all that, don't you think? Of course we want to stay with you too Uh, so... Well... I'm sorry I worried you guys This is where I belong My mind's all set I'll make sure to work hard to pay my dues It's too late to cancel our deal, got it? We're reforming our give-and-take deal All right Well, in the end Wouldn't you say that your encounter with us was destiny? That's right Encounter Hmm? Oh crap, the last train's coming up I must go as well Let's continue this another time I... Stay at our place I'll arrange it See you all tomorrow I'm gonna sleep I'm exhausted Man This place is as dry as always And finally As coisas voltaram A como era pra ser O Mono, é claro Ele Continua sendo fresco Mas Ele voltou Para nós O que é importante É o que mais importa Aqui no fim das contas Eu não vou mentir Essa parte do jogo É um pouquinho Forçada Não só É a minha opinião Como a de muita gente O jeito como a Morgana reage A esses Biliscões do Ryuji e tudo mais E acaba deixando o grupo É É bem forçado Mas enfim Fazer o que? Felizmente Acabou Podemos descansar agora Hey What's going on here? You brought over another girl? That's not what I meant Anyway Don't break her heart Alright So You found our cat And even took care of it Oh It wasn't a bother Or anything I'm the one Who took care of you though What's up You seem happy It's been a while Since I've had a meal With so many people Make sure you go home Today before it gets too late Okay I'm sure your parents Are worried It's fine if you don't want to go home either You know No I'll go home If my father suspects something It'll be more difficult to change his heart Wouldn't it? I'll contact you again So Oh right Can we exchange contact info? Will you be okay on your own? If you need I can go with you You belong here Don't you Mona-chan? Well Yeah The matter's been settled You'll be welcomed into his household Excuse me? You won't officially be registered yet But isn't that how things are with young people these days? Go prove your sincerity to him You can do that, can't you? So I'm not even allowed to decide where I will live, am I? Not only do you come home late You even stayed out overnight without permission I thought I had been clear about the friends you choose Father, they're not like I have my hands full right now with the company Don't cause any more trouble for me Hello Yes, it's fine, go on Hello I need to discuss something with everyone Can we all meet? Só espero que eles não coloquem ela logo agora no grupo do WhatsApp, né? Não, ainda não tá, beleza Então O que a gente vai fazer com o Talocumor? Ninguém tá pensando em voltar atrás agora que chegamos tão longe, né não? Eu acho que não Ninguém comentou sobre isso Mas é claro que não É muito mais provável de que Ele tem algum envolvimento com as paradas mentais agora Sim, nós Não podemos deixar isso de lado Além disso, os nossos fãs estão esperando que a gente faça alguma coisa Fãs? Ah... Mas se formos fazer qualquer coisa Nós precisamos da ajuda da Haru É, então vamos falar com ela, eu acho Ah é, ela disse que queria Vir falar com a gente no The Blank hoje à noite Falar com a gente Ah, sobre o que? Parecia algo sério Vamos continuar a senhora do The Blank então Eu vejo vocês lá Haru? O que pode ser errado? Eu me lembro de que ela quer falar com a gente Eu vejo vocês lá 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 Haru é filha dele Ele não pode tratá-la como se fosse um objeto Como Fetal Thieves E nosso trabalho puni-lo É, pode crer E é exatamente o que nós vamos fazer Quando no próximo episódio Nós não vamos para o Palace dele Não, ainda não Não se preocupe Mas no próximo episódio Nós vamos de fato Usar a ajuda do Morgana Que agora para finalmente Entrarmos no Mementos Mais uma vez Após muito tempo Então pessoal Eu espero que sejam prontos Para uma grande Grande Jornada Nos trilhos do Mementos Nós vamos explorar Dois andares diferentes De uma vez só Vão ser bastante requests E Vai ser interessante Se preparem para mais um momento De Mementos Extravaganza Com Hades Ailes Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Mais uma vez A história está finalmente Caminhando agora Para mais um capítulo Com outro Palace Vai ser interessante Ver como que isso vai se desenrolar Eu espero que vocês gostem De como vai se sair Agora ainda mais Do Royal Que está bem melhor Do que do Vanilla Está um pouco melhor E Eu não vou mentir para vocês E É Eu estou tão ansioso Quanto todo mundo Que também jogou o jogo Então Nos vemos lá Em breve No próximo episódio Da nossa novela De Persona Seek Royale Muito obrigado por assistirem E até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau